Fala, galera! Skyhunter na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Epic Ballad Rise of Heroes e dessa vez um vídeo comemorativo, né, pra mostrar um pouquinho sobre a guilda, né, de 3 estrelas. Alcançamos, galera, a guilda de 3 estrelas. Skyhunters chegaram lá, galera, e estão brigando, né, já agora pra 4ª estrela. Ai, meu Deus do céu, cara, só coisa boa, galera, só coisa boa. Se você quer começar a jogar, ainda não começou a jogar e quer começar, galera, tem uma oportunidade muito boa. Fez um vídeo no... acho que faz uns 2 dias, galera, 1 dia, 2 dias no máximo, que eu fiz um vídeo explicando como começar praticamente de graça, tá? Você vai colocar um pouquinho de dinheiro só, 6 dólares, e depois de 10 dias, agora vai ser até menos, né, uns 8, 5 dias, o dinheiro volta pra você, galera. Praticamente aí, é quase que 100% certeza disso aí, porque tem o evento da Comunidade S. Se você não viu, dá uma olhada. Se quer começar a jogar agora, tá perdido ainda, só se registrar pelo link que tá aqui embaixo. Se registra que você vai ter o mesmo líder que eu tenho, tá? E o cara é brabo demais, vai te dar muita assistência. Então se registra pelo meu link e também baixa o game e começa a jogar, cara, porque dá pra começar a jogar de graça e você começa já ganhando, cara. É muito bom, tá? Lembrando que não é dica de investimento, porém, é um game que tá dando um resultado muito bom pra mim, o melhor jogo, Play to Earn NFT de 2024. Então, bora falar um pouquinho sobre a guilda, tá? Mostrar pra vocês as recompensas aqui, ó. Parabéns, Skyhunters, pela promoção à guilda de 3 estrelas. Queridos membros, somos felizes em anunciar que a Skyhunters foi promovida com sucesso a uma guilda de 3 estrelas. E aí, o que que acontece, galera? Ganhei aqui, ó, 10zão de cupom de invocação misteriosa. Ganhei também muitas pedras, cara, muitas pedras mesmo aqui. E ganhei também um desconto de 10 dólares em compras acima de 150 dólares. Então já tô preparando aqui. Vou juntar mais um pouquinho pra poder comprar o meu Apolo, galera, 8 estrelas. Por quê? Eu quero fazer um vídeo, ele máximo upado, tá? Trazer ele bem upado aí. Pra mostrar pra vocês se vai valer a pena ou não para partidas, tá? Pra batalha. Muita gente tem essa dúvida. Sky, até 8 estrelas. Será que vai valer a pena? A Sacerdotisa Aquática não funciona muito bem. Será que o Apolo 8 estrelas vai funcionar? A gente vai estar testando aqui na conta, tá? Mas, por enquanto, eu ainda não comprei. E aqui também, galera, moldura de avatar 3 estrelas. Ganhamos esta moldura de avatar nível 3, tá? A minha é diferente porque eu sou o presidente da guilda. Então a moldura é diferente, tá? Muita gente diz, caraca, não ganhei a moldura porque não tá igual a do Sky. Galera, eu sou o presidente. Então a guilda, a moldura é diferente, tá? A de vocês, como eu ganhei também, vai ser aqui nível 3. Se você entrar agora na guilda, vai ser nível 3. Sky, como é que eu faço pra participar da guilda? Vou falar pra vocês já já. Aqui, ó. Mais uma recompensa que é a Cristal do Vácuo. Eu vou usar junto com vocês. E aqui também bastante experiência. Pra você participar da guilda é muito simples. Você precisa, tá? Vamos lá. Ou da NFT do Fogo aqui. Essa acertotiza 7 estrelas. Porque a gente já é uma guilda, no caso, 3 estrelas. Vou mostrar todos os requisitos pra vocês na imagem. Ou você pode comprar qualquer outro, tá, galera? 4 estrelas que já funciona. Aí é só mandar a mensagem pra mim no Telegram. O meu Telegram, galera, vai ficar disponível pra vocês na descrição. É só você entrar em contato comigo, beleza? Até mesmo antes de registrar, tá com... Assim, não sabe como é que faz e tal. Pode mandar mensagem pra mim que eu ajudo vocês a se registrar. A fazer a Copa do Primeiro NFT. Mostrar todo o macete pra você ficar bem demais. Beleza, galera? Aqui, partindo já pra essa parte. Vou até fazer aqui junto com vocês, né? Vai que eu dou sorte aqui no presente do vácuo, né, cara? Tô com umzinho aqui, né? Vai que cai nesse G80 aqui. Vou até clicar no G80 aqui, ó. Pra ver se dá sorte. Vamos ver aqui, ó. Vai que cai, né, galera? Vai que cai. No G80, meu Deus do céu. De 5, pelo menos. Ah, tá bom. Pelo menos essa pedra aqui, ó. Essa pedra aqui é muito importante, tá? Beleza. Aqui eu não consegui. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui, ó. Acho que eu não girei ainda não. Deixa eu ver. Ah, ainda não girei, cara. Ainda não girei essa parte aqui. Eu tô correndo atrás. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui interessante. Vamos girar aqui na parte de elétrica. Eu tô querendo pegar o time de elétrico aí e deixar um pouquinho mais forte. Vamos ver se vai que vem uma coisa boa aí. Um fantasma, pelo menos, né? Pô, podia vir um fantasminha, né, cara? Até agora eu não tenho na conta. Vamos ver. Veio aqui o líder cristalino. Ah, veio o cabeção de novo. Cabeção, patriarca cristalino. Beleza. Melhor do que nada também, né? Veio 10 pedrinhas aqui que já vai me dar uma moralzinha. Já vai me ajudar, tá? Galera, bora pra imagem de, no caso, né? Três estrelas da guilda pra você entender como é que vai funcionar. Show? Vamos junto, galera. Vamos lá. Beleza, galera. Chegamos aqui na imagem da guilda de três estrelas. Não sei se a Overlord já chegou, mas temos três guildas atualmente, tá? A Overlord, Skyhunter e a Dynasty. E a Dynasty já chegou primeiro que a gente. Foi a primeira a chegar alguns dias atrás. Ela já bateu três estrelas. E nós somos a segunda guilda, eu acho, a bater três estrelas. Mas não sei se a Overlord já bateu. Mas vamos lá pra gente entender como é que funciona, tá? Guilda de três estrelas. Ah, Skyhunter, por que é importante aumentar a estrela? Quanto maior as estrelas, melhor os benefícios que a gente vai ganhar. Por isso que a gente briga tanto pra correr atrás das três estrelas, tá? Mas vamos lá. Requisitos para membros. Sacerdote de fogo de sete estrelas ou outra NFT. Qualquer NFT, tá? Quatro estrelas. Apolo, Afrodite ou a Aquática. Vamos lá aqui, ó. Contribuição da guilda. Muita gente me pergunta, Skyhunter, mas o que eu tenho que fazer na guilda? Existe algo dentro do jogo que eu tenho que confirmar? Não. Você participa da guilda do Telegram, o grupo do Telegram. Por enquanto não tem dentro do jogo futuramente, acredito que vá ter. O que você recebe é a moldura, alguns benefícios que sempre caem na conta, piscina de prêmios. Eu vou estar explicando pra vocês aqui, tá? Mas dentro do jogo em si, por enquanto, não. Aqui, ó. Contribuição da guilda. Toda contribuição da guilda deste estilo aqui, você vai mandar pra mim ou pro conde, se você estiver na minha guilda. Se você estiver em outra guilda, você vai mandar pro presidente e pro vice, tá? Contate o presidente ou vice para registrar. Quando você convida um usuário de level 1 pra entrar na guilda, mais 50 pontos. Galera, quando você convida um usuário de level 1 pra entrar na guilda, mais 50 pontos, cara. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só a guilda aqui, ó. De nível 2. Olha aqui. Quando você compra um Apollo, blá, 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 blá. Quando você compra um Apollo, aqui, ó. Quando você convida um usuário, 20 pontos. Galera, isso foi atualizado e muito bem atualizado. Agora, ó, quando você convidar um usuário de level 1 pra entrar na guilda, mais 50 pontos. Qualquer pessoa que se registre usando seu código convite, se tornar seu usuário de level 1. Quando você comprar um Apollo, 7 estrelas. Ou sacerdote aquático de 7 estrelas. Ou afrodite ou qualquer hora de nível superior, 50 pontos. Quando você comprar um Apollo, 4. Tá vendo aqui, ó. 4 a 6 estrelas. Ou sacerdote de fogo de 4 a 7. Ou sacerdote aquático de 4 a 6, mais 20 pontos. Aqui, só pra você entender a pontuação, tá? Por quê? Porque se tiver na guilda, por exemplo, se tiver na minha guilda lá. Tu vai mandar pra mim, eu vou pontuar. E vai sair um relatório depois, no dia seguinte. Aí você confirma tudo que você fez. Pra ver se o ponto tá batendo certinho. Pode ser que tenha um erro. Às vezes erra, galera. A gente é humano, né, cara? Todo mundo erra. Mas a gente tenta sempre fazer o melhor. E deixar toda a pontuação certinha. Mas se encontrar alguma divergência, manda pro presidente. Não manda pro suporte. Ai, meu Deus, reclamando. Calma, cara. O presidente, o vice, tá lá pra isso, tá? A gente tá lá pra tentar resolver o máximo das coisas da guilda. É claro que o que é superior a gente, a gente não tem como resolver. A gente passa pra cima. Mas sempre, galera, entrem em contato primeiro. Tô falando só da minha guilda não, tá? Pra outras guildas também. Entra primeiro em contato com o presidente e vice. Explica a situação e vê se eles vão conseguir resolver. Se não, aí eles vão passar pra frente, com certeza, pra resolver a sua situação. Beleza? Contribuição da guilda. Cálculo automático. Aqui você não precisa se preocupar que vai ser automático, tá? Quando você participa dos torneios massivos às quintas, mais três pontos. Beleza? Lembrando que não é quinta-feira exatamente. O torneio massivo começa na quarta-feira às 17 horas pra registro. Se você deixar pra quinta-feira, pode ser que você não consiga se registrar. Tá? Porque é muita gente. E tem um número limitado. Toda segunda-feira, às 8h30, os 500 melhores jogadores de Batalha dos Bravos, mais dois pontos. Galera, antes eram os 200, agora são os 500. Entendeu, cara? Isso facilitou bastante, tá? Quando você participa de partidas um pra um, tá todas as noites, mais um ponto. Aqui manteve basicamente a mesma coisa. Pra cada ponto que a guilda ganhar, o piscina de prêmios aumentará 0,4 por EBC. Era 0,3, tá? Só pra vocês entenderem a mudança que teve. Os benefícios. Eu tô falando com vocês, quanto maior as estrelas, maior os benefícios. Vamos lá? Aqui, galera, a piscina de prêmios da guilda. Registro de pontos termina segunda-feira às 10h. Bônus enviados toda terça-feira. Note que tem um intervalo de 2h. Galera, presta atenção nessas 2h. É o único momento que eu não recomendo você fazer nenhuma compra. Na verdade, eu não recomendo você fazer compra de 9h30 da noite de segunda-feira pra até terça, tá? Por quê? Porque nesse período, cara, às vezes não vai dar tempo de a gente registrar até 10h. Então não arrisca. E depois das 10h até a meia-noite, a gente não vai estar contando pontuação, tá? Então não faça, assim, compras nesse período, beleza? Disse de 10h da noite, né? Eu nem recomendo, até 9h30. Mas vamos lá. Aí nesse período você não faz compra, tá? Você compra mais cedo ou você compra na terça-feira que já conta pra outra piscina de prêmios. Bônus enviado toda terça-feira, tá? Não necessariamente quando você acordar o bônus vai estar lá. Pode ser de tarde, pode ser de noite, vai cair na terça. Então não se desespera, o coração. Vamos lá. Membros que atingirem 30 pontos semanais podem participar da piscina de prêmios. Exemplo. A pontuação total desta semana é 1.000 pontos. Então piscina de prêmios. Aqui só um cálculo, tá? Galera, eu não vou ficar explicando o cálculo pra vocês aqui não, tá? Mas aqui é o cálculo mais ou menos, tá? Aqui ó, benefícios semanais. Um ponto é igual a um núcleo do cristal do caos. Cara, por que que é importante isso? Galera, você consegue comprar a Hestia, tá? Eu botei, foi essa semana a minha Hestia, sete estrelas por causa desse negócio aqui. Então vai te ajudar muito, principalmente pra você ir começando, tá? Vamos lá. Convide os usuários de level 1 para a guilda e ganhe 20 EBCs. O 20 EBC se manteve, tá? A pontuação é a mesma de EBCs. Agora, desculpa, a quantidade de EBC que você vai ganhar vai ser a mesma. Mas a pontuação agora é 50 em vez de também 20, tá? Então isso é muito bom. Cupom de tarefa avançado 3. 24 horas aqui da Pedra Amarela, Pedra de Avanço. E mais 20 fragmentos aqui no caso S, pelo que eu pude ver, tá? Agora, galera, benefício geral. Participar de atividades exclusivas da guilda, tá? Teve um evento há pouco tempo de compra de acessos e notícias aquáticas que deu muito ponto pra galera. Foi um evento exclusivo de guilda. Se não tá em guilda nenhuma, você tá perdendo muito recurso. Cara, muito recurso. Você tá se atrasando demais na sua conta. Tá perdendo muita criptomoeda e tá perdendo muita coisa no jogo de recursos, tá? Então o que eu falo pra vocês, galera, vem pra guilda, cara. Vem pra guilda Skyhunter, tá, cara? Tem vaga, galera. Tem vaga. Dá pra vir, tá? Fica tranquilo. Manda mensagem pra mim. Se você tá perdido, não sabe pra quem manda. Cara, manda mensagem. Meu Telegram vai estar aqui embaixo. Precisa do Telegram, tá? Porque você vai fazer parte do grupo do Telegram. Beleza? O presidente da guilda pode organizar uma festa para 30 pessoas. Galera, estou já com isso em mente, tá? A gente vai estar organizando um evento presencial da guilda. Eu tô adiantando pra vocês um pouco aqui, mas a gente tá com essa ideia, né? De tá fazendo essa coisa aí presencial. Não sei como é que vai ser ainda a questão de quem vai participar, quem não vai. Se vai ser sorteio, as quantidades de pessoas. Aqui, galera, são para 30 pessoas. Então, a gente vai ter que sentar e na guilda conversar, tá? Então, se você quiser participar também, já é mais uma coisa aí que você vai poder participar. Primeiro presente que vai começar na guilda. Avatar 3 estrelas. Aquele avatarzinho que eu já mostrei pra vocês. 3 estrelas. 24 horas aqui de 2, né? 2 vezes de 24 horas. E 30 fragmentos SP. Ou extra ou poseidão, tá? Agora, galera, atualizar condições da guilda. Antigamente, ficava muito com relação a você ter membros. Quantidade de membros, tá? E pontuação, claro. Mas quantidade de membros também. Só que agora é diferente. O que acontece? São 70 mil pontos, cara. É ponto pra caramba. É mais do que o dobro que a gente precisava. Pra 3. Porém, o maior desafio nosso é convide 250 level 1. Parece coisa boba, cara. Ah, mas quem não vai querer convidar e ganhar é BC de graça. Muita gente não convida, tá? Você convidando o cara se inscrevendo pelo link seu. Por exemplo, assim, ah, eu convidei o meu filho, minha mãe pra jogar. Você convidou sua mãe pra jogar? Aí você vai enviar seu link pra ela. Ela vai se registrar pelo seu link. E aí sim você pode, depois que ela adquirir ou Apolo ou Sacerdote das 7 Estrelas. Quando ela adquirir, você pode falar, mamãe, vem cá, vem pra guilda. Entendeu? Assim que funciona. Aí você vai ganhar 50 pontos. Você já garantiu a opção de prêmio da semana. E ainda vai ganhar 20 ABC. Pô, cara, só de convidar, tá bom demais. Show? Aqui, ó, 70 pontos. É, 250. Leve um para juntar a guilda. Atualize para 4 Estrelas. Vamos lá, galera. Importante. Regra de eliminação. Isso aqui é muito, a gente não olha. Membros com 0 pontos em 7 dias serem eliminados. Não poderão solicitar entrada em uma guilda por uma semana. Ou seja, você ficou uma semana sem fazer nada. E você vai ficar mais uma semana perdendo todos os recursos da guilda. Vamos lá. O que você precisa fazer? No mínimo, no mínimo, participar de uma batalha, um pra um, tá? Um V1. Uma batalha. Sky, eu participei de 50 batalhas. Vou dar 50 pontos, já que cada batalha é um ponto? Não. Cada batalha vai te dar a mesma quantidade, que é um ponto. Ou seja, é um ponto para uma batalha e acabou. É um ponto por dia. Não é por batalha, né? Muita gente, às vezes, acha, caraca, eu vou fazer 50 batalhas, vou fazer 50 pontos, tá tranquilo. Não. É um ponto por dia. Ou seja, você pode jogar 100 vezes. Vai contar um ponto. Então, não precisa. Joga apenas uma... Cara, eu só peço uma vez, cara. Uma vez. Por semana, no mínimo, que você tem que fazer. Claro que, se você pegar pontuação, você vai ganhar piscina de prêmio, vai ganhar muita coisa. Mas, no mínimo, cara, um, para você não ser expulso. Se você for expulso, aí gera um transtorno para você colocar você de volta. É muito complicado. Tem que esperar passar prazo. Enfim. Você vai perder muita coisa boa. E aí, condições para destituição do presidente ou vice. Tá claro, se você não esteja satisfeito com o seu presidente, com o seu vice, né, cara? Tem como tirar? Tem, cara. Obviamente. Os membros têm direito à volta e, se 60% concordarem, o presidente será destituído. É porque Belas reserva todos os direitos de Guilde. Pode demitir qualquer infrator. Se você descumprir qualquer regra aqui, realmente muito séria, aí, galera, não tem jeito. Você vai sair da guilda, tá? Quando você comprar, isso que é importante, tá? Um NFT ou convidar um usuário de level 1 para se juntar à guilda, por favor, entre em contato com o presidente ou com o vice, que no caso aqui das carranas é o Conde, tá? Para registrar. Isso aqui, galera, é uma cartilha perfeita, tá? Da guilda nível 3. Então, fica esperto, cara. Aqui tem muita coisa boa. Isso aqui é só terça. Vai até 5 estrelas, se não me engano, tá? Pelo menos é o que eu lembro, acho que vai até 5. Então, cara, muita coisa boa ainda está para chegar na guilda. Então, se junta aqui, cara. Vem. Basta, mas eu não tenho como comprar. Cumpra o Apolo, cara. O Apolo 4 estrelas já dá para se entrar. Vai te custar 15 dólares, vai. Mas já dá para se entrar na guilda e ter vários benefícios. Beleza? Tamo junto, galera. Esse aqui é mais um vídeo mesmo para trocar uma ideia com vocês. Mostrar um pouquinho o sistema de guilda 3 estrelas. Comemorar um pouquinho, é claro, cara. É claro. Beleza? Tamo junto, galera. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!